O que é malta do GTI Fenix? Qual aqueles que me trouxeram esta? Onde é que está? Onde é que está esta bosta? Boas pessoal, tudo bem? É um barulhão quando entrei aqui Estavam aí todos a discutir, pá Estão-lhe a fazer o bigode, não é? Podem falar à vontade, mas atenção Bigode? Tu percebesse, não foi feliz Estou sangrado a cabeça outra vez O que é que está a passar aqui atrás? Eu gosto de apertar, tentar nos... Olha o Bradley, olha o Bradley Se eu tivesse um AT Está a virar para mim! Não é um Bradley É um Bradley danado, porra-se Aquilo é um... Oh Caos, eu quero ir à base, meu Eu quero ir buscar uma 762 Olha aqui uma arma boa para ti Eu saco esta 338, man Olha aqui, olha aqui uma 338 aqui Já viste o som disso? Então para cá, tens esta aqui também Tens aqui outro Sniper Vem cá E se não quer armas Vanilla, meu? Ah tu queres morrer? Não queres morrer? Não queres morrer? Pensa se a gente... Pensa se a gente for aqui por este lado Diz? Pensa se a gente for aqui por este lado Bora Eu não estava a ir por aí Porque estava aí um... O Bradley Ah não, não disse nada Deixa-me lá espreitar Foda-se o teu preço Olha outro Sniper Fuz, a gente está a vir aqui por este É, correto Esta está limpa esta casa Não está marcada mas... E atinaste com aquilo de ontem? Chegaste a atinar não? Chegaste a atinar com aquilo de ontem não? Com o servidor? O que é aquilo da net? Ah já 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 Estou eu? Estou eu? Estou eu? Estou eu? Estava com 762 no teste Estava-se sob o ataque Bastante O script tinha deixado funcionar e pronto É, a nossa esquerda está limpa Que eu já limpei Não Uma merda Onde é que está essa merda desse veículo meu? Será que é... A oeste Tu não o peças mas É um blindado com 50 Com... E não é um... O que é que tem que ser? Tcham A ver... A ver... Tcham 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 O que é que é que é que é que é que é? Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. I'm going to go stop. Obrigado. Ok. 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 Ai, como é que os gachos foram para lá, deixa eu ver. Foram de veículo. Ya, olha isso que eu estou a ver. Ainda é uma grande distância. Estás a fazer de zeus ou estás aqui só a vê-los entrar? Estás a fazer de zeus ou estás aqui só a vê-los entrar? Ah, tenho que levar comida neste também, Big? Ok, espera lá. Vida e água, né? Água. Uma bananinha. Estivéssemos à tua espera, Big? Ah, espera sentado. Já fora aí. Já fora aí, estamos bem fodidos. Estamos bem fodidos. Aquilo cheio de veículos e o carago. Vou levar aqui um tica-maçala. Quem é que quer esse chicken soup? Ninguém? Splint já tenho, ok. Ah... Para sentado, Isabel. Fua, que negócio é que um gajo. Ah, big do caraças. Quanto são? AT. Tens de levar AT, Cuspinho. Então? AT? Tens de levar um AT. Nem que seja descartável. A gente está completamente cercado. Ok. Vamos lá. Launcherzito, o que é que eu vou levar aqui? Um Morse. Deixa ver o meu peso. Tens de 49kg. Foda-se. 40kg. Mas não dá para nada. Tens de levar o titan. Epá, mas o titan. Foda-se. 46kg. E quantos é que eu tenho aqui? É que eu estou pesado por causa do Gale. Se calhar não levo o Gale. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que estou assim. 47kg. E quantos é que eu tenho aqui? Quantos é que eu tenho? Titans. Tenho dois titan. Ok. E que barulheiro este outro cadar? Mas meu Deus. Ah, falta só comida. Espera aí. Esqueci-me desta merda. Aqui cabe. Ah, aqui cabe. Banana. Mais d'água. Vocês preferem a garrafa d'água ou o cantil? Tem preferência. É melhor. É melhor. Aquela merda ali é um fogo. Não. Porquê? É aqui no meio. É aqui no meio. Normalmente perto do coisa é que dá para fazer. Tak. E aí. Ag dou-こんにちは. É... 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 É bem bom. E aí, cara, asas, meu? Eu, 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 eu. Já foste, fudo, já seguiste? Onde que estão as biaturas? 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 Onde estão as biaturas? Onde que estão as biaturas? Onde que estão as biaturas? Obrigado. Ah, escuta. Ah, escuta. Olha, tu estás a ver de frente para ele, provavelmente. O mesmo está marcado aí nesses X, mais ou menos. Obvio que ele está de baixo de mar, a frente, um pinheiro é qualquer que seja esse pinheiro. A gente está marcando. Ok, já estou a ver. Ok, já estou a ver. É tudo teu, Vic. Oh, Vic. Oh, Vic. Na posição de stage, nós agora temos aí um contacto. Por isso... Ah, eu já estou aqui ao lado dele. Estou atrás do veículo. Que também tem um AD. É, por acaso, poder ter disparado do veículo. Tá. Cancem-se. Puxa. 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 Está a chegar um Helio, eu já o vou abater. Supostamente devia estar a chegar, mas parece que não está. Eu não entendo nada. É correto. Tu vês mais alto no dia de altura? Eu estou no dia de altura em domingo a descer o monte do oeste. Convém avisar, exatamente. É correto, a gente está a receber fogo do sudeste. Ela também vai muito devagarinho, quase que não tem roda. Qual é que é a aventura, amigo? Repete. É tipo um jeep, todo escapotável, cinzento, com um AT montado. O AT está abatido, óbvio, o Gunner. Você é capaz de ter só o Commander e o Driver? Ah, já o tenho. Por isso é que eu estava a dizer que até já podia ter utilizado o Titan aqui do veículo e usei o meu. Ah, pois. Ah, pois. Sim. Aqui em cima, contar comigo que não será. Zero, zero. Bom, não é claro. Vamos lá, estou às vezes. Até agora. Tenta. Arras. Um. Tenta. Arras. A velha história de pormos na frequência 50 está fora de questão, não é? Estamos na 304.7. A velha história. 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 Foda-se! Espera aí, espera aí! Já acordaste? Já estou a tratar de ir. Não estava aqui, não estava a ouvir. Não estava a ouvir. Eu dei-te um outro tiro porque estava jogado para mim. Ah, ok. Cabeça, ok. Agora tem que se baixar a arma, é uma cena bacana. Alphussis, aqui uma viatura para arranjar-te. Eee, tens de um quente? A cena não tens? Negativo. Isso! Já está, já está. O que é isto? É isto para arranjar. O que é isto? Um large velocity round. Um binder avulsion. Isto não aparecia? Não, é que ficas com frida, estás a perceber. Ah, já, já. Põe as ligaduras. Já? Se não... Ok, então. Deixa-me ver para ti. Ora, agora. H... Crescinho. Tu tens um medium avulsion, um S. Estou-te a cozer o peito. Como é que fizeste isto? Como é que fizeste isto? Que engraçado. Porque tenho o surgical kit. Ah. E porque és médico? Não, tu não és médico. Só um médico. Só um médico. Ah. Só um médico. É homem. Ok, não estava no teu grupo. Caga nisso. Ok. Vou-te dar aqui... 500 de plasma. E vou-te dar 500 de um litro. Enfim, estás com 43 frames. Estás com 46. Estou. Tu foda-se. Até me vês essa merda. Foda-se. Ai, o caralho. Espere aí. Deixa-me lá desligar a câmara. Muito bom. E agora qual é o Azimut para que eu estou virado? Ai, o caralho. Está forte. Foi fixe. Foi fixe. Como é que é? Tudo bem? Ah, agora sim. Aí. Foda-se. Quer dizer, eu com o casquete. Olha, estás a ver o casquete ali. Olha, simbolo russo. Simbolo russo. Simbolo russo. Simbolo russo. Foi o que ele disse. Eu disparo primeiro. E depois é que pergunto. É para despedir dois tiros só para ver. E depois perguntei. Por acaso ele conseguiu responder. Respondeu com dois tiros também. Vem aí com o outro. Vem aí com o outro. Aquilo é o B. Isto é bom. Esta arma é uma merda. Pois é. Quer dizer, 7 centímetros. Já trocou para... 7 centímetros. Não, não, não. É o tiro. É que vamos fazer reload. Demora uma empatidade. Sim, simbolo. Foda-se. Olha, reload. Tranque. Tranque. E depois ainda vai ali ajustar. Foda-se. 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 Puta que pariu. Foda-se. Ah, o cara já bateu o cuspinho. 3 tiros. E eu preciso de mais um tiro. E eu carrego, carrego, carrego. Tranque, tranque. E depois ainda vai ali a pancadazinha de lado. Foda-se. Isso é rounds de quanto? Isso é de quanto? É de 20? 30. Ah, olha lá. Não, ela por acaso... Por acaso ela é... Não, a arma é porreirinha. Por acaso é assim. Só tem esse mesmo... Epá, o recarregar é uma puta. Sabes qual é a mira dessa arma? Óbigo. A sussate. Hás de ver. Depois quando estivés no arsenal. É mesmo essa arma... Por acaso, esse também é zumbué. Aquela alcan que eu estava a usar. Sim, sim, sim. Aquela bué com arredota em cima. Não o mais novo. Aquele mais velhão. É um outro, sim, sim. E o sussate fora disse sim. Está a reabrir a fila, talvez o braço. Eu? Estás a sangrar, né? Ah, eu fuso também. Já, eu fuso também. Estás, estás. Não estou. Não estou. Não estou. Não está nada. É todo azul. Por isso não sai a sangra da rota. Agora aqui... Já está. Olha, tu tens uma capacidade, meu. É de três gajos. Escolheste logo foder o gajo que não deu um tiro. É, o outro gajo não deu um tiro. Foda-se. É que virou-se logo a mim. Não sei o que é que eu tinha. Aquele pimba. Não tenho nada. Para aí. Não tens... Não tens a... Conta, conta fuso. Aí, essa arma no peito. Essa arma à frente. Da cá de mim, caralho. Não tenho nada. Não estou a cozer a perna, caralho. Ele está-te a cozer a perna, caralho. Não tenho nada. Vês? Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Estás todo azul, caralho. A única coisa que eu tenho é loss of blood. Mais nada. Eu carreia lá no peito e nos braços e nas pernas. Agora já não. Agora já não. Mas isto lá as feridas, meu. Do lado. Pronto, agora já está. Agora já está. Mas ainda estava... A ferida está aberta na tua perna esquerda. Estou igual. Pronto. Oh, Crespi. Queres ver uma esfergona? Queres ver uma esfergona, Crespi? Manda. Tão lindo. Ai, o caralho. Sneaky, sneaky. Não vou precisar de sneaky, sneaky. Bem, vamos continuar então pela estrada ali para... Que menas? Para quem? Que menas. Que menas. Vamos ter que... Já olha, segues aí a estrada. Isto é com cada nome, meu. Que menas. E segundo consta, parece que vamos usar... Isto vai ser para este... Este mapa... Não, não é este mapa. O mapa do Capalho e vai para a campanha. Que o Rodrigues gostou. Pois é. O Capalho é bom, já. Este... Vocês são os viciados do caralho. Eu não conheço nem a P. Bora, siga. O que era é? Bora. Eu não conheço nada. É da campanha. Da campanha. Aquele na sexta-feira? É porra. Gira, gira, gira. Gostei, gostei, gostei. É porra. Eu conheço bem este. Pois. Eu não conheço nada disso. Eu também não conheço nada daquilo. Mas sei que... E não sei onde é que vim e onde é que vim. Mas tinha uma base subterrânea. Já andei lá duas ou três vezes à procura da botão da base e nem encontro. Mas chegaste a dar com ela alguma vez ou não? Está. Dei lá com ela. Aquele tem tudo lá por baixo. É uma base subterrânea e tem... Dá para pôr a Elis lá por baixo. Tem Elis lá dentro. Estar a levantar em voo e sair. Ah, tem... Tem pórtico. E depois tem... E depois tem... E depois tem... O que é que tem mais? Tem que ter uma... Ah, eu já as ganhou nesse mapa, mas não fazia pela campanha. Ah, ok. E depois tem a... Ai, como é que se chama? A plataforma que te delifra, também. Ah, dá, vai. Deleate. Deleate. Work. Bota. Bora. Bota. Ah, espera aí, desculpa. Aguante aí. Fuss, fuuss. Não... Há, custa, na langue. Nah... Eu sei, eu sei. Estou cá fora. Enganei-me. Isto não dava para abrir aqui esta merda, honesto não. Abri o quê? Tá, que agarres no ponto ar que ele entrou no ecrã inteiro. Ah, ok. Olha, olha, eu vou dizer um truque, não digas a ninguém. Se tu apontares para um sitio e carreiras no teatro, ver que ela afere automaticamente a distancia, porque vai disparar. Yeah, pois é. Merdas do Vanilla. Foda-me, tu me fazes. Assim é, assim é cu. Ele afere logo, ai, as coisas de estar com o page up, page down. As coisas de estar com o page up, page down. Passa, sei! O que é que nós perdemos? Não sei. Isto não está bom. Olha, é que eu estou na longa. Tem a longa aí. Já. Não. Não estão a ouvir nada para não. Não, não vai. Não vai conseguir a estrada. Ai, o barulho das molas dessa merda é brutal. Parece um chass. Ah, não fui um único, amigo. Eu fui alguém. Não, aqui... É a puta do trator mesmo. Ya, mesmo. Não, não. Não, não. Oi. Aí à esquerda. Cuidado. Oi. Oi. O que é que encontramos paradas, o objetivo é voltar a nossa oeste. A capa. Acontece parado. Oi, estamos a receber tiro, não sei de onde. Oi, foda-se já morri. Foda-se, vocês estão bem? Foda-se. 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 Como é que é possível, mas esta merda é... Isto é suposto de ser uma beca blindado, só uma beca, um gajo leva um tiro, um first shot. Oi, oi! Fuso, estás aí? Deixa lá, caralho, apontar para os gajos, filhas da puta. Ai, estou todo perdido no tempo, meu. Estás bem? Estás bem? Estás bem? Estou, 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 mas tenho que me curar. Estás bem? Já te dou. Trato do fuso, cresci. Já trato do fuso, agora estou a tratar aqui deles. Vão te fuder outra vez. Vão? Estou uma beca fuso. Já os fode todos, caralho. Vai já, vai já, pessoal. Também tenho que curar a mim, oh caralho. Pois, pois. Estou-me a curar entretanto. Correto. Fuso já fostes, foda-se. Olha, o fuso já foi. É, correto. Por isso é que eu estava a dizer que está a fugir sozinho. Paguei-o. Se não vocês estão a subir, não, põe não. Negativo. Eu vou tentar bater o centro para fazer aqui. Tem. Tá. Tem. Tem. O que é isso? Isso é difícil. A gente vai ficar aqui. Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Não me apagarei a minha árvore na tela, pois não. Caralho, não se vê um caralho. Eu não vejo um caralho. Onde é que ele está? Acho que caí mesmo em cima dele. Foda-se. Eu não vejo um caralho, meu. Oh, foda-se. Mas para ir cobrir o gajo, preciso entrar dele, se conseguires. Consigo, espera aí. Está aqui, já ouvi. Agora sim. Desculpa. Não ouvi, caralho. Desculpa, Cris. Desculpa, Cris. Estás bem, estás bem? Estás bem. Estás bem. Estás bem. Estamos remunerados. Estás bem. Exato. Está bem. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Estás bem. E aí Olha lá no sniper, anda cá cabrão Toma filha da puta E aí E aí E aí É só mais coadinhas alvadas. Espera aí que eu já te conto. Espera aí que eu já te conto. Já fizeste isto, já big? Ok. Boa big, boa big. Pode ficar na gun. Vai vai, é o que eu vou fazer. A gun é boa, deixa estar aí a gun um bocadinho. Os gás caem logo. Os gás caem logo que nem tordes. Sim, as armas é bloques. Por acaso é bacana, é assim senhor? A gente já foi aqui no big. Ah que eu vim a conquista, já foi no caralho. O motor está afetido, só dá para disparar agora. Big, tu está cá? Big? Olha o big está down. Leva o carro se quiseres, vai na boa. Caralho, caralho. Caralho, caralho. É espetacular, meu. Caralho, caralho. Estamos a chegar, big. É muito fixe, diga-me. Caralho, entretanto vais levantar. Qual é a situação, Carlos? Está o big no big e o big também, caralho. Caralho, está baixo. Está algum veículo na área? Já não, agora no momento não vejo nenhum. Não entretanto a huge, Escolhe livre, isto não está fácil aí. Ah não? Ok. Mantente aí... Epá, tudo aquilo que está aqui... Olha ali, mais um cabrão, espera aí! Eu já vejo o Chris de Austin ali a mexer-se. Ok, chato. Está a carregar. Aí, eu já não tenho munições. Acabou. Acabou para ele cadar aqui. Foda-se, Night Vision estava-me a correr tão bem. Atenção que estão lá em cima. Estão lá em cima. É verdade, sim senhor, é verdade. Fuso, sim senhor. Confirmo. Foda-se, caralho. Já não tem munição? Já não tem não, mas o cabrão está lá em cima, ali. Espera aí, ainda cá que eu te fudo. A outra viatura que está ali à frente tem... Tem gunner para disparar, só que não se mexe... Só que pôs... O motor... O gajo vai aparecer ali mesmo ao oeste. MEMMA ISSO". Olhe ali cabrão. Espera ali. Espera aí que o gajo está ali atrás da árvore, exatamente. Que caralho, deixa eu sobreviver. Filha da puta. Já está, Chris. É uma app, levanta já. Não? Levanta-te, levanta-te. Faz-te menos as gajas que chavamos e não está bom. Eu ia me levantar. Levanta-te, levanta-te. Já vejo que acontece. Ah, estás aí. Parece que não sabes. Nunca ouviste dizer, duas armas apontadas para o mesmo sitio é melhor do que uma. É verdade. E o cabrão está ali. Pai, está difícil o fuso. Vou puxar os dinossos e ver se eu vou ver. Vai, então vá. Vai, vai, vai. Vai tu, vai tu. Ok, já acordei. Olá. Bom dia, Big. Foi atropelado por um gajo. Ok. Já está, já está. Como é que está aí? Como é que está aí? Tenho um gajo... ... ... 2x7-1? 2x7-2 agora, atrás da árvore. Pois, o gajo ainda lá está. Está no condutor. Olha. Toque, toque. Filha da p... Estou farto de gastar... Estou farto de gastar balas, meu. Estou farto de gastar balas. Para onde é que estão de esperar agora? Não sei. Ele já morreu. Já. Atrás das rochas? Para as rochas, pá. Vou fazer assim. Pois é, lá está. Pois é, esse gajo está lá. É que piado. Estão! Muito bom. Obrigado. Por cima de nós. Boa aqui, boa aqui. Pode estar aqui. Dá logo. Já vai tarda, Tomás. Depois de ter sido atrapalado pelo Crespin, claro, não é? Não, não, não. Pelo Crespin. Eu estou aqui. Foi o caos. Então foi o caos. O que é que está a acontecer? Agora foi o caos. Ah, o que já entrou pelo mal de cá, para saber. Como se não tivesse de insuficientes. Passam-me com as quatro rodas de um montão de montão. Uma de uma ou duas. Conta-me. Deixa aí uma coisa dentro desse tubo. Posso-me pôr à frente? Para lá comigo à frente. Que é para isto ser com o avião? É. Assim, pronto. Pelo menos. Depois já prometas o missile um bocadinho antes. Eu vou a voar. Entrando como corredito. Mato o gajo. E eu fico com o gajo. Ah, é. Não. É o nosso. Meu mau patrão. Oi. Agora que eu tirei esta merda, foda-se achas normal. Vai deixar uma boba. Vai dropar uma boba bovíssima de vocês. Afinal não. Vejam agora. Cabrão. Não. Pois é. Pois é. Não é nada. E muito perto. Não é nada menos. Não é nada menos. E manda-se uma bomba aqui na Chile. E é. A altura que eu estava neste tubo. Não. É muito curto para mim. Para fazer loco. E aí meu Deus. E aí. Isso que eu estou a falar também. Não precisas mandar loco. Manda a mão. Dá para mandar sem fazer loco. Olha o cabrão. Tens que saber o que estás a fazer. Vamos mandar-o lá a mão. Se fores mais alto. Vem a clavos a frente. Para a água oeste. Menos 50 metros. É o big. Não? Negativo. Negativo. Inimigo. Aonde? É que eu vou ouvir. Aonde? O senhor quer arrumar um carro lá a frente. Para os 50 metros. Ah. Já vi. Já vi. O carro também não tem munição. Não serve nada. É só transporte. Está querido? As a cara de cara de caro. Diga-o. A cara de cara de cara de cara de cara. É é claro que ele está em baixo. É né? Beleza. Tu puxas se foste. Consegues dar Locklink? Sim. Está difícil, não? Filha da mãe, meu. Foda-se, a sério. Mas estava já conseguida a Locklink? Estava. Mas está difícil, meu. Aqueles aviões são difíceis. Ei, meu. Quase corri aqui a mesa duas vezes com o rato, meu. Aqui é o Oeste. É correto, não é. Aqui é o Oeste. Aqueles jatos túteis que... Como são muito refletivos. Aquilo que demorava da tempo é dar Lock. Então se lançares Flares, acabou. Não das Lock aquilo. Ah! Pois, isso não tens hipótese. Não, mas por exemplo, consegues dar Lock a Elis. Não dá para usar Flares. Com Flares? Sim. Oi, 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 oi. Isto é para nós. Pois é. Estás aí, Tomás? Estás... Ok. Tomás, estás bem? Estou bem, estou bem, estou bem. Estava aqui na minha pedra. Ah, Fuso, tens olhos em que é para dar smoke, bro? É negativo, não estou aqui. Estás aí, tem que desculpar a um homem. Está correto, é que o Pico caiu aqui, dá algum 50 ou uma menina acima, não sei onde é que foi. Estou a ver se vejo o cabrão do... Também estás, não é? Sim. Que cabrão, Crespinho, o cabelo teu brilho está abatido. Não, não, avião, avião. Estou a ouvi-lo detrás dos motos. Estou a ouvi-lo detrás dos motos, eu também. Estou a ouvi-lo detrás dos motos. É o Bic, só pode. Que os motos não se escondem aí atrás dos motos. Na volta é ele mesmo. É, aquele movimento que ali parecia ir dar a bombeiro ao Bic. Pois, tu sabes disso, não é? Como é que costumas fazer de Zeus, sabes perfeitamente como é que as coisas funcionam. É, não, é só que costumas fazer de Zeus. Já sabes o comportamento do jogo, já. Já tive muito contra os motos, já sei como é que eles fazem as coisas. É o qual você escuta. Bora. É por isso que eu gosto do Bicot. Olha o cabrão ali. Olha o cabrão ali. Pai, estou aqui perto do Maggio dos Minos. É preciso dar uma calma presença da sua boca. Estou a ir. Espera, espera, espera. Estou a ir. Ok, vou levar um aumento. Tchau, 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 tchau! Estou aqui para levantar o Bicot, mas ele está um pouco mal na escada. Estou a ir a slug a mim pelas costas. E não foi. Passes. Para me estar longe. O Rocket pateu da parede da botanha, mano. Foi. Mas... mas ele está louco. Mas ele está louco. O Rocket pateu da parede. Ai, eu pensava que... Vou te deixar aqui atrás. Na cobertura. Ok. Estás a tratá-lo ou já está a buscar? Mas eu vou o Bicot. Estão... Estão a trevar. Estou puxando para trás. E dá-lhe 1 Semangocker aí. E eu puxo, eu puxo para trás... Queres ajudar aí? Acho que ele está todo com o problema. Ok. Nós temos de botar a caça. Ya. Isso é... eu não ouvi uma vez... Para se não escapar de um roquete a passar por baixo dos cabos de eletricidade. Ah, e o gajo bateu lá? Não, o roquete bateu no chão e eu passei. Eu passei entre o chão e os cabos de eletricidade de jato. Como é que está dentro da terra? O que é? Nunca mais voltei a fazer uma daquelas... Já abri uma ferida outra vez aqui no Cris. Abriste uma ferida? Não, agora já há o Certes e Calquitas. As feridas já se abrem. Pois, pois... Essa parte depois tenho que aprender. Eu também, mas ele ainda não passou. Já está, já disse ao Cris. Estás a receber, se tu sabe, aguenta aí um bocadinho. Como é que estás? Está vivo. Está lá a ver se... Ok, já percebi, está aqui. Dei, assim vai entrar. Pode dar uma coisa mais fácil, é só tá cá. Não. Não se chante, mas eu vou confiar para a pessoa. Pode dar uma única vez merrada quando você está efeito. Será que a palavra está? Ei, eu já peguei. É o recém. Pode dar uma vez mais, não peguei. Não! Pode dar uma vez mais aqui para a pessoa. Não... Pode dar uma vez mais. De trisca, não. E aí O que é isso? O que é isso? Não quer chifar, ok Eu vou botar o Tensurgeco Kit Tensurgeco Kit Tensurgeco Kit Parece que alguém não gosta de nós Uhum Já sei, Tensurgeco Tchau Foda-se me encher essa merda aqui Não sei O que? 4 rockets? E não vai ao chão? E deve estar a usar 55 ou 75 75 E é, então pode disputar mais outros 4 Já foi E eu estou ferido, foda-se, só a conta dessa merda Não A dúvida é, já se fica assim O que é isso? É Não fazem dano nenhum a este veículo Eu sabia que ontem era risco Mas conta-se E não saíram gajos? Não, não, eu rebentei mesmo Ah, mas elas vão sair E não saíram gajos Também não queria ficar lá para ver Quem é que... Quem é que me faz aqui Uma cozedura? Ah, já disse Obrigado 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 Ó Qual o que é adentário? Vale Gi Vai demorar, mano ele vai morrer Tem que ser mais um αν E está Você co priva Você ticka Tem que ser mais o que é A cena do pet E aí Na bitte Duas Eu tenho que levar o pet Mas vai demorar, é só isso. Boas, bora! Estás a ver onde é que o cabrão filhado é a começar a... Tinha um clássico cigarro. Eu estou a ouvi-lo, mas vê-lo. Onde está este monte? É ali. Foda-se, estes fones são do caralho, ah? Até indica onde é que vem. Oi! Fuso, está tudo? Fuso, está sobre fogo. Ah, não posso, não posso deixar de estar. Passo. Só para teres ideia do tempo que isto está depurado. O cabrão, mas não vem para cá. Tudo, respeito. Vai passar para ali, alguns. Tá bem, tá. O gajo anda lá no fundo, mas o gajo não aparece para aqui. Vai achar que vai levar com o rocket, vamos vir para aqui. Continua-se, venha a fazer uma vez. Não fica. Estamos a levar aqui o tiro. Baixa! Está ali o fuso. Um pouco mais. Meus moços. Bora lá então, Tomás. Um pouco mais um bocadinho, então vai lá. Mais 30 segundos. Bora por aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Saúde. Agora é que o camarão do avião vem, quer dizer? Não. Como é que está a situação aí? Ah, já estou a ouvir que tratá-lo. Temos um gajo para ir trazendo a gente a entrar. Está copiado. O lado sudeste da vila está limpo. As casas estão marcadas. Pode entrar para aí. Está a colher, está a colher, está a colher. Estou a ver, essa eu vejo daqui, oh que caralho. É que limpar estas pontas 50 já é difícil. Estás ver com isso. Foram vocês que entraram agora dentro dessa casa? Negativo. Sim, são nossos. Eu não. Ah, é o Chris, é o Chris. É o Chris. Há um gajo para o nordeste. É, eu vi também. Estás a ver tiros de este. Não vale a pena estar a disparar. Estás a ver? Estás a bater. Vocês estão a receber tiros de este. Há alguns de este. Fala mais uma vez. Ou este. 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 05. 05. 05. 05 é muito. Já ouvi. Já ouvi. Já ouvi. Já ouvi. Já ouvi. Já ouvi. Já lá em baixo. Ah é? Estás bem? Estás bem? Estou aqui atrás. Estou a fazer com o lá próprio. Foda-se 05 caralho. É, devia ser 05. Eu percebi-me logo que devia ser algo assim. Já foi. Ah, é. Ah, capa. Obrigado. Eu 05 é assim. Foda-se. Não é a volta que eu estou aqui. A dará com o pescoço. Não, não. Eu vi logo que o 05 era muito ao lado. Não podia ser. É. Feito. Não. Não. Não, nada. É a área. É a área. É, bruto. Essa merda de partir vidros. Bora. É, parece que não sabes. A escola é a melhor forma de partir um vidro no armo. Conta. O canto sobre a direita da janela. Parte instantaneamente. Ah é? Aham. Não qualquer vidro. Vai conquistar isto. Quer me deitar. Deixa-me ver o que é que eu já gastei de médico aí. Foda-se. Será que 70 ou 80 bandages daqui nada não tenho bandages? Que nada. Olha aqui estas casas, eu estou nunca limpa Foda-se! Entraste? Entrai, foda-se! Estão ali, olha ali! Já está, já me foi Então estavam o T7 só, caraças Foda-se, meu deus! Olha aqui outro, aqui outro! Ali! Filha da puta! Carregar! 3-4-1, ali em baixo Ali Ah, não consigo ver por cá Estás risco Estou com o gato Fica contigo Estou com o gato Os gatos estão a passar para aqui Crespim, Tomás Estamos cá, estamos bem Atenção que o gato está ali na casa onde nos matámos Sim É? É É Ok O teu gato vai aparecer aqui Que já Estou contigo Crespim Eu sei, eu sei, estou a ver Oi O gato está para aqui alguns Estás bem? Estou, estou e tu? Também Não levaste nada, pai, não? Não Estás ouvindo Estás... Estás... Estás tem que ter aí Olhou aqui atrás Deitadinho Aqui Já está Ei, ainda não? Estou olhando as pernas ou o caralho Já foi, já foi, bora Já foi o outro dentro da casa? Já está Está feito, pessoal Olhou aí, vês? Eu sei, eu vi Estes gajos estão um pouco armados Estás carregados até os ossos E como eles têm o escudo Não morrem assim? O escudo balístico? Quem é o 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 que é isto? Ai, esta merda, meu... Tá, tá clear. Poxa, espera ai. Não consigo fazer, não. Não consigo fazer. Olha, agora, queres ver que estava... Tá, meu. Até me buscar em um quê? Epa. Estavam a tentar prender o gajo, mas o gajo estava afetido. Era controlar como o bode está na mão. Não é, tá. Assim que fiz o capture, o gajo abalou. Oh, não. Falhaço. É, eu vou lheitar também. Yeah. Cristin, um conselho. Todos. Use um verdeamento mais para o verde ou assim, moço. Ah, isto foi um loadout que eu já tinha lá. É, eu sei que tinha. É só para... Estão aqui na linha para vocês, que é para eu trabalhar, não. Correto? Sim. Ou não são vocês aqui embaixo. Negoção. Estão ali. Dá ali uma sniper aí, boa. Se eu tiver DLC. Gosto. Eu não tenho os DLCs. Essa parra, essa cara é esta. Ah, é do normal essa. Foda-se. O que é que está a desfudar? É o Tomás. É o Tomás. Ai, olha lá o revolver do menino. Uma Magno, não? Não. Estão os... Então olha aí esta. A 5, 2, 5, 5, 6. É, é. É, é. Do que vai ser de 52. Do que vai ser de 52. Eu não tenho. E faz mesmo. Essa merda fer... Fer mesmo a... Até ouve joeco, Will. Sim. Pode chegar na mesma. Esta nem ouve-se com o silenciador. Só aqui. É um dragão. Eu só queria ver como é que eles ficaram. Uma vez que... Olha o barulho aqui dentro. Está aqui dentro. Caralho. Faz lá aí, Tomás. Espera aí. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. Ai... 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 Muito bom. Sempre que causar a capa é melhor não. Fora. Enfim. Porra. Eu tenho um boiço caído com esta merda. Mite lá a colar. Mite lá a colar ali dentro. Com o silenciador. Nem ouves? Olha lá. Olha lá o supositório. Queres ouvir? Tiu, ti, 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 ti. Ai... Ai... Tomás. E és mais ouvido? Eu vou te instigar de uma foda-se Tá na minha hora só Um abraço, até amanhã E aí Tchau, eu estou fazendo Eu estou fazendo todos de conforto Eu estou fazendo todos de conforto O forte Ah, é uma vez é tudo é tudo um abraço até amanhã eu estou toda vir tchau tchau até amanhã não também eu também acho que o crespin também o que é o que é eu não estou ouvido Não morriste para a explosão? Não, eu não morri, eu estava lá em casa. Eu escondi-me no primeiro andar. Ah, pera-te. Isto foi. Isto o coiso está a funcionar? O oil do banho? Ah, eu tinha que ser! Oh Cris, como é que se chama o mod? Sabes? O da mãozinha, o da mãozinha. Eu sinceramente não estou a confiar muito no autostar do oil do banho.